Pessoal dá tiro pra cima lá no bairro, a vizinhança chamou a polícia, ó, tá tendo espocar de cartucho aqui, tem gente fazendo, né, fumegar a cartucheira. A polícia foi, né, parada e parada. Ele atirou contra policiais, acabou também sendo contido só na base do estanho. Saiu laudo, veredito do médico psiquiatra. Ô, Fábio, é biruta ou não esse sujeito? Pois é, Rodrigo, esse caso, respondendo a primeira pergunta que você fez aí, foi coberto inicialmente pelo nosso amigo Fernando Garcia, viu? Mas saiu um laudo, o laudo foi pedido, inclusive, né, pela defesa desse empresário que aponta aí aspectos de insanidade mental, ou seja, ele não poderá ser punido por esse crime, pelo menos não da forma tradicional como a gente está acompanhando, né? Caso ele seja condenado, ele vai cumprir aí essa pena em um estabelecimento de saúde mental. Você já relembrou um pouco desse caso, né, foi em dezembro do ano passado, finalzinho do ano, né, por volta de quatro horas da madrugada, policiais militares foram chamados, então, pra residência desse empresário, por conta de vizinhos terem escutado disparos de arma de fogo, disparos, inclusive, de diferentes armas. Assustados, o pessoal ali chamou a polícia militar. Quando os policiais chegaram na casa desse empresário, ele estava em surto. Inclusive, a defesa alega que ele tinha ingerido medicamentos controlados e também bebida alcoólica. Ele estava em surto, atirou várias vezes pra cima com uma espigar da calibre 12 e também com uma pistola 9mm. Quando os policiais chegaram, então, à residência, pediram para que ele parasse, para que eles pudessem conversar. E esse empresário, em determinado momento, atirou contra os policiais e atingiu. Dois policiais foram atingidos, né, por disparos de pistola 9mm. Um deles, inclusive, ainda se recupera, não conseguiu voltar ao trabalho, viu, Rodrigo? Esse empresário, então, o Francis Vinícius Angonese, de 31 anos, desde o ano passado, ele está preso no centro de detenção provisória da penitenciária de Álvaro de Carvalho, mas na enfermaria. Ele está preso na enfermaria, lá em Álvaro de Carvalho. A defesa dele tenta, né, já tentou várias vezes fazer o pedido de liberdade, mas, infelizmente, não conseguiu. Infelizmente, pra defesa, né, esse empresário, então, que permanece preso e agora conseguiu, então, um laudo. Laudo expedido aí pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, que tem sede lá em Presidente Prudente. Laudo que aponta, então, aspectos de insanidade mental. Não deixa de ser um avanço pra defesa, porque pela dupla tentativa de homicídio, ele certamente pegaria muitos anos de prisão. E agora, então, esse laudo que ampara a insanidade mental desse empresário. A gente segue acompanhando, né, os desdobramentos deste caso, mas já é uma grande novidade aí, essa situação. Rodrigo, volto com você. Um psiquiatra errou na mão. Há critérios pra um diagnóstico como esse, e nem eu e nem você. Eu não sou, e se você for, ótimo. Somos especialistas em taxar alguém de zureta ou não. Ah, mas ele obteve essas armas, ele comprou, ele seguiu aquele rito da lei, tá vendo? Esse negócio de vender arma pra qualquer um no nosso país, vamos tirar do debate político o método que está vigente sobre a comercialização de armas. É caro, é dificultoso, qualquer um. Ah, mas então, e o psicólogo? Nós temos perfis de sociopatas, perfis manipuladores, que podem perceber profissionais mais preparados para manipulação. O estelionatário é um sociopata, alguém que prejudica outras pessoas e de maneira contumaz é um sociopata. Sociopata. Esse camarada apresenta traços que foram eles apurados pelo médico que assinou esse documento. Que podem ter passado, batido, na avaliação psicológica. Mas o nosso país, ah, tá vendendo, Rodrigo, que nem pão em padaria. Não é bem por aí. Eu, por exemplo, posso, mas não quero. Não quero fazer, não quero fazer. Você tem que pagar pelo curso a arma, você não compra ela por bar dos panos. Tem que ter nota. Trabuco não é barato. Não é pra qualquer um. Esse camarada bem nascido. Vida resolvida. Mal que é que arrumou pra cabeça. E não só dele. Prejudicou outras pessoas. Prejudicou outras pessoas. O fato de ser inimputável, quer dizer que ele não vai puxar cana? Hum, precisamos entender também como é que está o sistema penitenciário do Estado de São Paulo quanto a unidades voltadas à internação e não prisão. Solto ele não pode ficar. É um fio desencapado. E aí, como é que a gente sai desse cheque mate no xadrez? A gente segue acompanhando todos os desdobramentos. Lembrando que isso também pode ser questionado.